Não há ninguém como Jesus Andei, andei, não vi nada Tirei, tirei Não vi nada, procurei, procurei Não vi nada, não há ninguém como Jesus Andei, andei, não vi nada Tirei, tirei Não vi nada, procurei, procurei Não vi nada, não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Senhor Jesus Não há ninguém como Jesus Se arrama, se arrama Agueco, agueco Se atita, se atita Agueco, agueco Se afuna, se afuna Agueco, agueco Agueco, agueco Amém O que é que você diz Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus